Neste vídeo. Neste vídeo, eu, o Pedro Balroquia Kitsune, vamos tentar descobrir quem é o ex-namorado da Mónica. Pants, apenas um está a dizer a verdade. Eu comi a Mónica. Neste vídeo, eu, o Pedro Balroquia Kitsune, vamos tentar descobrir quem é o ex-namorado da Mónica. As caras... Ah pá, não consigo dar pausa, foda-se. Neste vídeo, eu, o Pedro Balroquia Kitsune, vamos tentar descobrir quem é... As caras blurred. Quem será aqui o nosso menino, pá? Este gajo é cá um personagem, mano. Que grande rei, mano. Como é que ele se chamava que eu já me esqueci? Fora de tangos, este gajo é o melhor, mano. Este gajo é o melhor, mano. Eu adoro esta pessoa. Já me esqueci do nome dele. E ele é o meu maior boneco, não é? É o ex-namorado da Mónica. Dos cinco participantes, apenas um está a dizer a verdade. Eu comi a Mónica. Eu comi a Mónica. Eu comi a Mónica. Eu comi a Mónica. Eu parti a Mónica. Em cada ronda, vamos ter de eliminar uma pessoa e se errarmos, o impostor vai ter a oportunidade de ter um date com a Mónica. Ô... Mónica! O Ronaldo do Alnácer. O que é o Ronaldo? Boa tarde. Sou o André. Tenho 18 anos. Estou na faculdade. Comeste a Mónica os tomates, é que comeste o André. A representação era mais nova, mas... O que é que fizeste? Fiz o Inspector Max e a Mónica é para a TV. Mónica! O que é que ele fazia no Inspector Max? Nunca vi Inspector Max na vida. Ele era o puto. Eu chamo-me Rodrigo, tenho 18. Eu sou do Inspector Max. Este aqui é dos morangos. Quero entrar para a medicina. Sou Afonso, tenho 16 anos. Hã? 16? Sim, ainda estou na escola e faço kickboxing. Estou massa que tens 16 em cada perna, moço. Kickboxing. Os três rapazes mais novos, Mónica. Ah, meu Deus, talvez. Sou o Ruben. Não quis dizer mais alguma coisa. Oi, sou o André. Estamos bem, estamos bem. Faltou o número 5. Ai, eu não acredito. Boas! Ui, está... Não, ele vai rasgá-la. Não, ele tem um move, ele tem um move, ele tem um move. Eu conheço. Boas! Isto funciona. Ele tem um move. Não, eu sei o que ele vai fazer. Vou apreciar a arte do artista mesmo. Coisa! Meu nome é Gonçalo Maia. Também conhecido como Ken. Mais boneco. Gato Delas. Capitão América de Olhos Castanhos. Capitão América de Olhos Castanhos. Yes, sir. Tens que ir dar? Os 22. E o que fazes da vida? Tictoc. Sou empresário. És de onde? Sou daqui... Há moras no estúdio. Apresentações feitas, está na hora de conhecer a história de cada participante. Como é que conheceste a Mónica? Conhecemos-nos numa viagem em Marrocos. Uma ideia crazy. Fui ao bar, hotel e trocámos olhares. Estavas a ver o quê? Oh... Vai-te foder, moço. Vai-te foder, moço. Que ninguém acredita no que estás a dizer sequer. Eu ainda era menor. Pede para cá agora e sai. É uma cena assim. Depois, no dia a seguir... Já. Não sei como é que ela descobriu-te no Insta. Porque tinha posto uma foto no dia anterior com a coisação do hotel. A viagem foi à... Ah, e te foder, moço. Isso... Vê lá, mano. Ele está... A história que ele está a contar foi uma que ele tentou... Que tentou que funcionasse e não deu certo, mano. Quanto tempo? 4 anos, vai aí. Com 14 anos. Conheci a Mónica na Covid, uma aplicação da Aspart. Dá para conhecer pessoas da Aspart? Claro, então. Estavam os meus amigos numa sala. A malta foi saindo, eu fico a conversar com ela. Aconteceu alguma coisa nessa festa? Não, foi uma aplicação. Ela pensou que fosse uma festa em casa. É aquela aplicação, é? Eu as discordo. Teste filho há quantos anos? Foi na... Pandemia. 4 anos, mais ou menos. Sim, sim. Tinha um 14 também. Mónica, andavas a namorar com os dois ao mesmo tempo. E conheceste a Mónica como? Foi no ano passado. Numa festa de aniversário de um amigo em comum. Conheci-a num videoclipe. Eu estava a tirar fotos. É uma... Este tá-se a rir que nenhum cão... Este também não foi. Mónica era um dele, do videoclipe? Oh, chorado, não quero passar, mano. O que é que és que eu te diga? Ela não sabia que era a Aspart, ela pensou que a Aspart era uma daquelas festas da... da... do Lust ao caralho. E não é? Era. É aquela aplicação. Pode-me descontar a história da... Peraí, tu acabaste tratado por você. Tá bem que ele tá de camisa, mas... Como é que conheceu esta Mónica, Gonçalo? Foi a superar e ela apareceu. Eu conheci a Mónica no Tinder. Ela estava no Tinder? Com uma idade falsa. That's crazy. E por coincidência, ela era da minha escola. Há quantos anos? Tinha 18 anos. Há 4 anos? Ou seja, a Mónica tinha 14. Trabalhaste com aquele mano... Trabalhaste? Ah, yeah. Oh! Calma. Oh, João. Não uso a caixa de areia do mano. Luna, vens? Caralho. O João está a usar a caixa de areia do Luna e isso não é um bom sinal. Porque depois... O Luna não... Fica... Inimigo daquela caixa de areia. Caralho. Ah, e... Completando aquela história do Luna ter cagado e ter ficado mesmo feliz. O Luna, como não está habituado a usar caixas de areia... Não tapou a merda. Ele não tapa nada. Ele, tipo... Ele só usa e vai embora. Ele... Tipo, os gatos têm a cena... De... Mandar a areia para cima. O Luna não. Só foi lá, dropou e vazou. Não está habituado. Eu acabar o secundário. Acabaram básicos. E lá tem a EFT. Qual era a escola? A escola... Qual era a escola? Sim, sim, que andavam. Quinta do Marquês. Ele pediu dizer um nome qualquer que eu não ia saber onde é que era. Quanto tempo namoraram? Seis meses. Seis meses. Quase quatro. Dois meses. Próximo é sete horas. Porque é que a relação acabou? Que tens de lidar as coisas entre nós. O que eu não percebi? Estás a olhar para mim? Perguntei a ela. Está aqui à tua frente? Sentindo que ela ia se distanciando, então eu acabei por pensar se calhar nós nos separarmos. Quando eu a conheci, estava a sair de um relacionamento recentemente. Tal como ela, nós acabámos por chegar à conclusão que não prestávamos de um outro. Só queriam ter alguém. Queres a crescer da louca? Um homem para mim. E porquê que acabaram? Ela ia muitas vezes ao Lust e eu não gosto disso. Vai-te a foder. Olha o Ruben, vai-te a foder. É verdade, namorar como RP não é fácil. Trabalho é trabalho. Tem de ser uma RP ativa. Ia, Mónica, não digas isso. Mano, dinheiro é dinheiro. Ia, o que, o que? Tu no lance como RP deves ganhar dois euros e setenta e cinco. Achas tu, né? Nunca pondraste tentar perceber também o lado dela e acompanhá-la nessa aventura. Não, não gosto de sair. Não bebes álcool? Não, eu bebo. Bebes? Música. Ya, bebe. Mas não gostas de dançar? Hum... Se quiseres, tu diz. Eu mostro também que eu danço. Oi. Não é o objetivo deste vídeo. Não é para comeres aqui de sono. Esse é outro. Há tantos desses. Este não era. Ah, epá! Porquê que vocês acabaram? Porque ela levou-me para casa dela pela primeira vez e ela nunca me tinha apresentado aos pais. Tinha vergonha por eu ser quatro anos mais velho que ela. Estou aqui a ver uma diferença de padrão, não é? Porque ele é loiro e eles são todos morenos. Eu sou moreno, mas por causa do surf fiquei assim com o cabelo mais alourado. Ah, ok. Espero ter-vos convencido. Ah, claro. Temos de eliminar já um. O que eu senti... A história não estava muito segmentada do Ruben. Eu ia votar no André. Ya, e o Ruben é o pior também. O Ruben e o André não são de certeza. Eu quero saber mais sobre o André. Para mim é o 4 também. É? O Ruben? O Gonçalo meio que inventou algumas partes. Ya, o Ruben está todo foda. E o tempo que ele morou quando lhe perguntei a escola, ele disse a escola. Dava-lhe mais uma Ruben. Sim, eu também dou-lhe uma oportunidade. O meu voto vai passar pelo Ruben. Imagina se o Jesus tivesse código na prausias ou o caralho. Mano, o gajo estava aí morto e a rocava mesmo. Está complicado. Não pensei que fosse assim tão difícil. És tu o olho. Já beijaste aquela boca. Ai, ai. Não vais desinfetar isso não. Na segunda ronda cada um de nós vai fazer uma pergunta a cada participante para os podermos conhecer melhor. O papel do Inspector Max? Era filho do Jorge na terceira e na quarta temporada. Não me acredito. Como é que tu tratavas a Mónica? Tipo... Esta parte do Inspector Max eu acredito. Tipo, ele está tentado aí um flex, mas tudo o resto não é verdade. Chuchu? Minhoca? Minhoca? Onde já? Onde é que foi o vosso primeiro date? Foi passar bem de tempo. Já ele tinha bigode. Tivemos a vaciar por um parque. Eu não consigo deixar de pensar que ele está aqui a representar. E ele está a olhar para baixo. Parece que tem aqui um teleponto. Como é que vocês faziam para se encontrarem? Os pais dela costumavam milho por costas. Mónica, o que é que os teus pais achavam do André? Achavam num bocado tóxico. E davam boleia? Onde é que ele é tóxico? Eles viam que eu me fazia mal. O pai dele tipo... Ele é tóxico, mas eu vou pescá-lo. Ele não te chamou menhoca aí. Ele não gosta de ti. Eu pedi a cada um para escolher um objeto relacionado com a Mónica sobre a relação. Pode vir o teu objeto. Como é que é isto? É um lasso. Quando nós nos conhecemos inicialmente eu pus a bandeira de Marrocos. Mas depois no nome dela eu pus um lasso não sei porquê. Mas eu achei fofo. Isso é um lasso completamente aleatório. Não tem nada a ver com isto. É um emoji. Ficou a Mónica com lasso. Não, era a gente com lasso. Porque o nome dela é Mónica Anjos. Ok, olha. Calma que o André pode estar a dar comeback. Esta é boa. Calma que o André pode estar a dar comeback. Afinal o único que é certo é o Ruben. Venha o número 2. Olá, Adri. Tinhas algum nome querido para tratar a Mónica? Tipo minhoca, chafariz? Lindona. Lindona? Lindona. Eita, foda-me moço. Nunca há too much, pá. Mónica, como é que tratavas o Rodrigo? Normalmente era tipo gato. Onde é que foi o vosso primeiro date? Começá, começá. Fui com um amigo meu e ela também, depois assim, encontrei-a com uma amiga dela. Não, encontrei par. Quatro é par com caturas. Mas quem é que pagou? Tive de ser eu. Quem convida é quem paga. Também não é bem assim. Voltavas para a Mónica? Sim. Seria hilariante. Oh, este não teve com a Mónica. Vai-te foder, moço. E antes de eles voltassem a enamorar a causa deste vídeo, pá. Mónica, qual é que foi a tua primeira impressão do retórico? Foi logo... Ok, Ayo. Ninguém respondia assim com tanta certeza. Tipo se acabaram não é assim... Esquece. Quem é que é este? Pode estar-se a enamorar a causa deste vídeo, pá. Não sei como é que ele se chama, mas este não é. Foi logo... Ok, Ayo. Pela de tu, isso são todos os ex da Mónica. E ela também parece-me fixe. Vou estar com esse gajo. Ok, tu olhas para as pessoas e dizes isso. Parece que estou a ver ela na fila do Pinho Doce. Está o homem. Que é contribuinte, ela. Vou-te mamar. Tu és uma select. Exato, talvez. O sexo era agradável. É pá, não. Isso ainda não é agora. 14 anos. O barroco aos 10 já andava a mamar. Sexo com máscara. A desinfetar a picha. Objeto. Ah, não dá. Rodrigo, vou ter que desplaçar. Nós fomos os dois do Sporting. Que chamávamos em vez de jogos de Sporting juntos até. Uma atividade agradável da relação. Mónica, quem é que era guarda-redes do Sporting na época de 2021? É pá, tu estás a gozar. Teve que ser ou estripam? Com a minha cara. Bora, venha ao terceiro. Grande Afonso. Como é que vocês faziam para estar juntos? Era sempre eu que ia ter com ela e eram dates muito ir ao MEC ou ao cinema. Que merda. Olha, não é nenhum. Às tantas vai ser o André. Eu ia ir à casa dela. Quando estavas com a Mónica, eras virgem? Não, não, não chegámos a fazer. Se nem foram ao caso um do outro. Só se foi no Shopping. No MEC ou no cinema. Nunca falaram nisso. Falámos só que nunca tivemos a oportunidade. Digo já também quem que faz, amigo. Com 15 anos. Ele tem um corpo, parece que tem 24. Assis Kellen. Sim. Eu estava contigo, estava a trair-te algumas das coisas. Não me traiu porque ela é uma pessoa que tem respeito. É uma pessoa bastante honesta. Não tinha pena. Não tinha o quê? Pena? Como é que tratavas a Mónica? É estranho, mas eu tratava-lhe por momozinha. Ah, é porque ela trabalha no momozinha, momozinha. Não é no Luz. Este gajo também, digo-te já. É estranho, mas eu tratava-lhe por momozinha. Está a tentar ser a estrela do cinema e está-me a meter algum rancor mesmo. Porque ela trabalha no momozinha, momozinha. Não é no Luz. Ah é Luz, desculpa. Como é que tu tratavas o Afonso? Era Fon. Este gajo era top, se falasse metade das falas que ele está a fazer, só dizia metade. Fonfon, anda cá. Não, o máximo, eu sou do Showman. Objeto. 3 e nunca li. Diário do Banana, porque desde que eu conheci a Mónica, ela chamava-me Banana. Móquina, sua graça. Móquina. Mas quer saber uma coisa mais interessante? A gente conhece, deu-me um Diário do Banana. E agora estou pensando que se calhar a Diário do Banana disse o Banana. Eu chamava o Banana, sentia que havia momentos em que ele era burrinho. Era Nhonhoca? Não, eu não disse que ela tinha boi respeito aqui. Por isso é que eu lhe chamava Banana, não ia dizer tipo aliás um gandé burro. E agora é? Lá vai ele. Gonçalo da Maia, pá. Não, este vale a ser muito a pena ver. Este gajo, ainda bem que ele foi ao vídeo. Gonçalo, há 4 anos tu já tinhas esta visão de empresário. Claro. Comecei aos 16. Vias os mesmos objetivos da Mónica. Ela fez-me pensar que ela tinha os mesmos objetivos que eu, mas depois percebi que ela só queria sexo. Ela só queria sexo. E como é que chamavas a Mónica? Móquina. Olha, estava à espera de um babe. Não, mas ela não é como as outras. Eu até à relação da Mónica eu ainda acreditava no amor. O que é que vocês faziam tipo em dates? Eu já na altura sem carta, levava aí no bote da minha mãe. Iamos à praia ver uns chantsets, beber uns drinks e foi assim. Com 14 anos a Mónica? Ela bebe vodka laranja e ela quer um leite com chocolate, faz favor. Ela com 14 anos já bebia e bem. Eu uma vez gastei uma nota preta e levei ao Yakuza do Olivier. Nota preta? É de um cêntimo? Com 14 anos já estava a comer caviar e sujo. Andar com empresários gostosos como eu é assim. Não cheiro. É tango. Estão a par dessa nomenclatura de nota preta? Estão a ter alguma experiência já assim mais erótica. Olha a Mónica. Tica no carro. Vocês têm de fazer essas perguntas. Bota é cá Rosa. Eu não queria contar isto. Foi no segundo encontro. É Mónica. Tipo assim sem vacilos. Too easy. Eu não vacilo. É mimar babuja. Só não foi no primeiro porque eu não... E cala-te ao gajo de verde. Foda-se. Não deixei porque ela queria muito. Mónica, quando é que era o carro? Ai, sabe lá eu. Foda-se. Olá. Ela só se lembra do banco de trás? Moki. O Gonçalo desflurou-te? Sim. Estão o quê? A tirar a virginidade? Claro. Arrepentes de Mónica? I mean... não. Voltavas agora para o Gonçalo. Ele está com muita confiança mas eu acho que não. Estes também não tiveram. Duvido. Objeto. Ui. Estás a tremer já? Quando a nossa relação já estava em decadência, ela começou a ter conflitos com os pais, para além de terem apanhado aquele momento constrangedor. Estavas a partir o show? Estás apanhado no outro? Yeah. Ah mano, ao máximo. Fico contente mano. Estávamos num momento de maior intensidade. Rip ao catrão. E ela gritava. O quê? Começou-se assim a bater na porta. Pum, pum, pum. Era o FBI. Ela era a menor. Continuámos a fazer o gostoso. Hum, saboroso. Já não... Mano, dá para dar muta ao verde? Não havia nada a fazer. Ela estava a gritar. Meu Deus do céu. Então e se tu essa história toda, o que é que o relógio tem a ver com história? Relógio do pai. Depois desse momento, ela tentou salvar a relação com o relógio. Esse relógio? E resultou? Deu para manter ali 3 meses e meio. Deu para afegar o Gonçalo mais uma vez. Na altura talvez ia. Obrigado. Tu já ofereceste alguma coisa a Mónica? Eu sou empresário dou muito valor ao tempo. Ela estar comigo já é uma mais-valia para ela. Podemos já ver o relógio? Mano, este gajo... Este gajo é bom, mano. Eu gosto deste gajo. Estou-te a falar a sério. O mais boneco é um gajo mesmo muito fixe, mano. Pronto. Entretanto, já parou. A relação parou. O relógio até bem. Muito obrigado, Gonçalo. Bom, vamos até de eliminar. Eu vou eliminar o Afonso. Eu elimino o Gonçalo. Eu não posso eliminar o Gonçalo. Tenho noção do que é que é com 14 anos. Ela ia jantar o Yakuza. Qualidade? Eu acho que ela passa sobre o mês a pedir um perna de palma. Eu vou votar no André. O meu voto vai para o Afonso. Podem chamar os concorrentes. Nesta ronda vamos fazer a mesma pergunta aos 3 e depois perguntar... Este gajo, olha... Estão a ver? Este gajo também não é. Eu tenho muitas dúvidas que seja mais boneco. Portanto, o André foi de certeza. Foi o André. Portanto, a partir de agora vou ver este vídeo. Achar que foi o André que quero ver a postura do André. Contamos à Mónica a resposta. Esse é focal, foi o André. Qual era o artista que a Mónica mais gostava? Prof Jam. Slow J. Pode ser uma banda também. Claro, é ele. Aline André. Mónica, qual é o teu artista português favorito? Platónio. Já não sabe ele. Qual é o pedido da Mónica no McDonald's? Mc Royal Baker. McChicken. Era um Big Mac médio com iced tea, peso e batata médio. Eu penso que era normal só iced tea de peso no Mc, mas obrigado. Mónica, qual é o teu pedido? McChicken. Eu... É o André, meu. Consegui. Mano, cheguei lá 4 minutos antes do vídeo acabar. É o André. Eu às vezes comia uma Coral Baker. Ooooooooooooh. A bebida era iced tea e batata ia. Ela quer a barriguinha cheia. Qual é que é o signo? É pá, cala-te um pouco, mano. Foda-se. Olha, se este gajo vier a mais algum vídeo que eu organasse, eu deixo-te ver os vídeos. Da Mónica. Gêmeos. Eu não sei muitos signos, mas sou aniversário. Quando é que é? 15 de julho. Masal, qual é que é? Lindo. O signo é lindo? Era o signo que coincidia comigo. Como eu sou touro, ela era leão. Mónica, qual é o teu signo? Carangueiro. Isso. É o André. Vê-se a cara do André. A cara do André é a cara de... Caralho. Filhos de merda. Quer dizer, eles já acabaram, mas tipo... Yeah. Gêmeos é antes e leão é depois. Qual é a posição favorita da Mónica? Vai ser muito constrangedor. Eu pensei que no início era por cima. Que ela mostrava quem é aquele par de ovários. Par de ovários? É nova. Sim, era por cima. A cavalgona. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, eu percebi que o que ela gostava mesmo era de estar por baixo. Por baixo da cama mesmo, no chão. Abaixo do carro. Então e pôs tu isto? Era missionária. É missionária também. Será que eles amuraram os tristes? Fazer um homenagem? Um trisal? Gonçaleta, ele não partilha. Está bem, o que será? Vamos ter de fazer aqui um e-trick porque é missionária. Só vanilas aqui, meu. O Rodrigo foi mesmo atrás das outras. A Kitsuna ia dar uma de fodelhona, mano. Foda-se, só vanilas, meu. Inovem, caralho. A minha é o helicóptero, caralho. As posições disseram. O Rodrigo ia dizer... A minha é o helicóptero, por acaso, a manter. O Rodrigo ia dizer... Guarda-reis, mas pronto. Vá, missionário. Estava lá. Com 14 anos é normal fazeres missionário. Com 14 anos não é assim tão normal já fazeres o amor. Perdi a presididade... Está tudo ao cagareu. Está tudo. E contigo, mano? Com 14. Moki, qual é a tua posição favorita? De coxinha. De ladinho. Eu pensava que ias mandarem um de quatro. Uma coisa... Posição de frango. Vocês vai dizer um dado curioso. Puxa atrás. Sobre a moça. Todos fazem assim a taça. De coxinha. De ladinho. O que é? Com 14 anos é normal fazeres missionário. Com 14 anos não é assim tão normal já fazeres o amor. Perdi a presididade com 14. O que é? Está-se bem. Moki, qual é a tua posição favorita? De coxinha. De ladinho. Eu pensava que ias mandarem um de quatro. Uma coisa... Posição de frango. De coxinha. Ele é boi baixinha. Ele é boi alto. É que as outras fazem assim a ta assim. Top. Eu fui com 17. Top, top, top. Cada um de vocês vai dizer um dado curioso sobre a Mónica. E que achem que nenhum dos outros dois concorrentes sabe. Na altura que a gente namorava ela tinha uma ideia de fazer uma tatuagem sobre nós. Só que a única coisa que a impediu mesmo foi a mãe. Quando eu conheci a Mónica ela era do Porto. Mas agora ela é do Sporting. O quê? Mas quando ela era pequena ela era do Ifiga também. Bina, sei o que é que... Ei. Que é pior célula? Já tem experimentado tantos gajos ou tantos clubes? Nós tínhamos uma telepatia muito forte. Nós olhávamos... Que é pior célula? Já tem experimentado tantos gajos ou tantos clubes? Isto nada virou o exorcista. Isto é full exorcista behavior, bro. Ela está a ser possuída pelo demónio aqui, mano. Foda-se. Nós tínhamos uma telepatia muito forte. Nós olhávamos um para o outro. Quando era aquele... Olha o GMS! O Guimarães! O Guimarães! O Guimarães! O Guimarães! O Guimarães! É para fazer uma aí! Bora! Anda cá! Ok, vamos a votos! Ih, mas este gaj de verde é mesmo muito chato, mano. Tipo... Yeah. Estou a dar target. Tudo o que ele está a dizer já me tem a irritar. Mas é mesmo. Acabaram de me dizer no Faceit que andava a ver muito HDSTR tralar os jogos de LOL. Ah mano, tem corrido mal o LOL sim. Eu vou mandar embora o Gonçalo. Apesar de dizer que está muito leve, eu vou ter que votar no Gonçalo. Eu vou votar no André. Eu vou ter que eliminar o Gonçalo. Mas com o andar das coisas vai ser hoje no futuro, próximo. Não há nada com jantar no Yakuza, não resolvo. Para o desafio final, o André e o Rodrigo vão... É o André. Vê lá, mano. ...vão ter de estar frente a frente com a Mónica e têm de lhe... Lé direito. Acabaram de dizer no Faceit que andava a ver muito HDSTR... ...a trolar os jogos de LOL. Hã? Olha... ...a trolar os jogos... LOL. Ah, não percebi a tua frase, mano. O que é que... O que é que queres dizer? O que é que escolheste com caps? Porquê que estás tão contente com isso? Estou já a ficar-se no Nil. Ok, ó Cebadas. Ahm... Já que o Cebadas está aí todo de peito feito, ok? Ahm... Ontem... O Cebadas disse... Que me iria eliminar hoje a torneio dos Rino. Ahm... O Cebadas perdeu... A bracket coincidiu exatamente... Ahm... Para que isso fosse possível. Ou seja, o deus da Faceit fez com que isso acontecesse. O... O Cebadas estava aqui. E eu estava aqui. Era só eu ganhar o meu jogo e o Cebadas ganhar o dele. E o Cebadas perdeu. Perdeu. Não conseguiu chegar sequer ao nosso jogo. Portanto, Cebadas, cala a puta da boca. Cala a puta da boca. Xantra a puta da passareca. Tu aqui respeitas-me, ok? Não sei se fiquei estrábico, mas olha. Está feito. Lhe dar um abraço. Isto é estranho, Mónica, para ti? Ok. Podem-se pôr de frente a frente? Caralho. Fui a Kitsune que namorou. É que isto é tão estranho. Se eles não forem um ajo um do outro, é tão estranho. Tens uma pessoa que não conheces lá do meu olhar assim. Eu acho que sendo o Ajin é pior, ó parceiro de verde. Já que eles namoraram. Eras capaz de fazer isto que a tua és? O vídeo? Ou encarar? Ok, podem-se abraçar. Zero complicidade. Um abraço mais feio que eu vi nos últimos 20 anos. O pior é só um abraço do homem sem braços. Ei, olha. O pior é tu falar e esquece, mano. Este gajo dá material de sério. É que pode também. Sim, sim. Eu acho que os fofos também. Ui, ui, ui. Ui, ui. Tô a olhar para elas. Essas. Aqui não há momento de tensão nenhum. Está tranquilo. Jay, cala a cena, mano. Não, estamos a ver. Ah, não. Não. Ei, que merda. Jay, cala a cena, mano. Não, estamos a ver. Não, estamos a ver. É que merda. É que merda, mano. Dá para ver que ele nunca a abraçou, mano. O gajo tem 2 metros. Ah, mas ele não tem que se baixar para abraçar. É do género. Ele fica intacto e mete só os braços tipo assim, por baixo. Tipo... Ficam-lhe tipo nos ombros. Acho eu. Acho que é o... Acho que é sim. Quando és muito mais alto que a outra pessoa. Ah, não. Não. Mano, eles até sabem como se encaixar. Porque ele é mais alto, ele é mais pequenino. Eles têm tipo uma maneira de se chegar para o céu. Ah, por causa foi boa da estranha e eles eram da mesma altura aí. Votação final. Vamos ter que escolher quem é que achamos que é o ex da Mónica. Deixa eu ver o vídeo, caralho. Desculpa, João. Mas o meu puto tirou a camisola aí para o backstage. E de seguida vamos descobrir se acertámos ou não. Tendo em conta tudo até agora e o abraço, eu digo que é o André o ex da Mónica. Eu fico com o André. Eu também acho que é o André. Acho que a história é demasiado boa para ser inventada. Para mim é o Rodrigo. Aquele abraço foi tenso. Está na hora de descobrirmos quem é o verdadeiro ex. Será que é mesmo o André ou estamos completamente... O André está-se a trincar tudo. Mente enganados. O ex... Eu diria que é o André também, atenção. O ex da Mónica pode dar um passo em frente. O que é o André? Vamos lá! Tudo o que tu disseste é tudo verdade. Em Marrocos é tudo mesmo. Quase! Isso é bom, André! Eu tenho uma coisa a dizer. Vocês podem ou não estar à espera, mas eu e a Mónica estamos... Juntos? Juntos, sim. Não, isto é mentira. Mónica. Ai, eu não acredito. Então a história do André era real? A história do André é real. What the fuck? Ele é ator. Conheci o Em Marrocos. Mas... Na verdade, eu nem olhei para ele primeiro. Eu olhei para o irmão. Eu creio que mora onde ele. Mas eu pensava que a prima deles era a namorada do irmão. Então tipo, caguei e ia à culpa mesmo. E a história do Rubén? A história do Rubén... Que merda! Que grande puta de merda! Vai ao jugar... Vai ao júpulo! A devastação já foi. Sem querer estar a agueirar, atenção. Tereja na terceira para formar mais um bocado o multe. Ok, o limão, o limão é que tu e te queres. Não, mas com o grande hit já foi. Nada pra isto, man. Tchum! 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 Aqui, Odan! Tchum! 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 Eu vou ver o vídeo sim, Os Storms. Eu não tô sozinho, sempre a rodar como prima. As slots é assim, cospem tudo num hit e depois é dificil terem outro igual. Souza, obrigado pelo teu follow, mano. E a história do Ruben? A história do Ruben também é real. Já vou ver o Fénix. Só que eu não o conhecia em nenhum vídeo. Eu conheci... Sami, obrigado pelo follow. Eu conheci-o nas gravações pelo outro vídeo teu. Entretanto, já passaram duas semanas... Ui! Eu conheci-o nas gravações pelo outro vídeo teu. Entretanto, já passaram duas semanas desde que este vídeo foi gravado. Então... Eu também já acabei com ela. Oh, mano! What the fuck? Met again? Não, eu percebi. Basicamente, eles namoravam quando este vídeo foi feito, mas como o vídeo demorou duas semanas para sair, e ela enviou isto, tipo, uns dias antes para a edição... Eu pensava que a prima deles era a namorada de nós. Então, tipo, caguei e ia a culpa mesmo. E a história do Ruben? A história do Ruben também é real. Só que eu não o conhecia em nenhum vídeo até. Eu o conheci nas gravações pelo outro vídeo teu. Entretanto, já passaram duas semanas desde que este vídeo foi gravado. Então, eu também já acabei com ela. Olha, agora está cheio, tá? Vais ouvir as copias ou que eu vou? Yeah, yeah! Oh, mano, este que é... Yeah, yeah! Este que é o melhor!